Olha a noite desta terça-feira, mais uma pessoa vem chegando aqui no pronto-socorro, atende pelo nome de Messias do nascimento da Penha, ele que é monitorado, informações que ele foi baleado lá na... A senhora é mãe dele? O que foi que aconteceu? A mãe dele veio aqui tentar justificar o monitoramento dele, não é o caso, ele está monitorado, como eu estava falando, a informação é de que ele foi baleado lá na região do bairro Santo Afonso. A ambulância número 02 foi quem foi fazer a ocorrência, porque no momento em que essa ocorrência aconteceu, a 01 estava no atropelamento e a 02 foi para lá para fazer o atendimento da vítima que já está aqui na parte interna aqui do hospital e a gente vai aguardar a saída dos profissionais médicos para saber o estado de saúde do paciente. Olha como nós já falamos, o nome da vítima é Messias Nascimento da Penha, ele que tem 29 anos de idade. As informações é de que ele estava em uma bicicleta, não tem informação se o autor do disparo estava de moto, de bicicleta ou de carro, o fato é que ele foi alvejado, foi socorrido pela ambulância número 02 do SAMU. A gente vai conversar aqui com a doutora para saber o estado de saúde aqui agora, quando ele deu entrada no pronto-socorro. Tem mais de uma perfuração, doutora? Qual é o estado de saúde dele? Tem mais de uma perfuração sim, mas a princípio pegou o membro inferior direito, está certo? Está estável. Então, traduzindo em miúdos, foi nas pernas mais de uma perfuração? Isso. Está aqui, olha, muito obrigada aqui a doutora, foi sucinta em dizer que na realidade tem mais de uma perfuração, mas atingiu nas pernas do rapaz, portanto o estado dele não é considerado grave, não atingiu nenhuma veia, alguma coisa que levasse a um sangramento intenso, foi encaminhado aqui para o pronto-socorro e agora está aos cuidados aqui dos profissionais médicos. As imagens são de David Chesmo, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Obrigado.